Hello back, group second grade! How are you? So, let's continue our class. Open your books now on page 55, página 55. É só você dar uma viradinha de página aí. Vamos lá para o exercício 3. Do you see the images A, B, C, D, these four pictures here que eu estou mostrando com o cursor? Então, você vai voltar lá na historinha que eu contei para vocês quando a gente ainda estava na escola antes da pandemia. Essa historinha está na página 12 e 13. Volta lá, dá uma lida na página. Se você conseguir acesso ao portal interativo, escute o áudio da história porque ouvir a história e observar as imagens facilita bastante o aprendizado de língua inglesa. E quem não conseguir acessar o portal, não se preocupe. Eu vou postar o áudio no exercício. Logo depois desse vídeo, eu vou postar na página da turma para que você possa ouvir e fazer a lição da página 55, ok? No exercício 3, you are Luke. Look the pictures and put this event in the correct sequence. Você vai ter que colocar a história na ordem. A história foi dividida em 4 partes e você vai ter que colocar a história na ordem correta porque ela está toda fora de ordem. Como que você vai fazendo isso? É só colocar os númerozinhos aqui nas bolinhas brancas que está feito. Let's go to exercise 4. Esse daqui é muito importante. Observe these people here. Look at them. Você só pode circular aqueles que estão agindo como se fossem bons amigos. Só pode circular exemplos de boa amizade. Exemplos de boa pessoa. Coisas que boas pessoas fazem. So, pay attention to this picture and circle what is correct, ok? Muito fácil, né gente? Nada difícil. Ok, guys. Não se esqueça que depois desse vídeo tem o áudio da historinha para você poder fazer o exercício 3, ok? Se você precisar. Não é obrigatório. Kisses, guys. Bye, bye.